A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo já começou a campanha de conscientização e distribuição de preservativos. Um esforço para tentar conter as doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, que voltaram a crescer no Brasil nos últimos anos. No vai e vem da rodoviária, na saída para o feriado, voluntários distribuem algo que muitas vezes falta na bagagem, mas que pode fazer a diferença quando passar a euforia do carnaval. A gente sabe que tem uma quantidade razoável de doenças contagiosas e a camisinha evita isso. É prevenção de doenças, é uma proteção e tal, e você previne também até a gravidez desejada. É o caso do Daniel. Sim, vou usar todas, porque não é a hora de ser pai. A ONG, pela vida, acredita que se o folião estiver com o preservativo no bolso, aumenta a chance de ele usar. Se não estiver à mão, que o diga o Jefferson. Na hora a gente dá um jeito. Mas e se não tiver, vai sem mesmo? Daí vai sem, fazer o quê? Você não tem medo de pegar alguma doença? Ah, medo a gente sempre tem, né? Mas, ah, é o que acontece na hora, né? Fazer o quê? Embora a quantidade de casos de AIDS tenha diminuído, entre os jovens acontece o contrário. De cada três novos casos no país, um é de alguém que tem entre 15 e 24 anos. Na faixa dos 20 aos 24, o número de contaminados dobrou nos últimos 10 anos. Por isso, as campanhas de conscientização focam os jovens. Maria faz a parte dela com os netos, para quem vai levar as camisinhas. Levo sempre, quando eu vou para o interior, levo para eles. Quantos anos tem os netos? Um tem 19 e o outro 16. Mas são terríveis, né? Meire diz que sempre tem preservativo na bolsa e não se preocupa com olhares machistas. É tabu. As pessoas se intimidam pela questão de que os outros vão olhar. Maria Rita também pegou algumas. Quer favorecer o acaso. Faz tantos anos que eu não uso, né? E agora eu peguei, lembrando da coisa, né? Falei, de repente, né? Eu preciso.